O Pato Vinha cantando alegremente Quando uma reta só lhe veja perto Bata-tata-tame O canso Cuxudo a luta fresca Eu e o Francisco disse assim Vem vem Piu-ta-tata-tame Na verdade O palco deve sair Para conversar O chico-chico A voz do Pato era O chico-chico e saca-áfrio O povo ensinando o coração era amado Mas já gostei do final Quando eu caí na água E saí lá Vem 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 O Pato Vem 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.